Essa Mulher Chorona Chora feito uma zampona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Essa Mulher Chorona Chora feito uma zampona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher Chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher Chorona chega de chorar Essa Mulher Chorona Chora feito uma zampona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Eita Mulher Chorona Chora feito uma zampona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher Chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher Chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar, mulher chorona chega de chorar Querida, nós nos enganamos com nossos sentimentos Nem eu, nem você conseguiu cumprir o choramento Um gesto apressado, você com alguém se casou Eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora, amor em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Finge a quem está feliz Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sentir medo Esconda no quarto e chore seu branco sentido Depois disfarçando abraço e seu marido Não deixe que os olhos contem seus segredos Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida E com você Amor, estamos condenados Amar, separados O resto da vida E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você Se ele estiver por perto e você sentir medo Esconda no quarto e você sentir medo Esconda no quarto e chore seu branco sentido Amor, estamos condenados Amor, estamos condenados Amar, separados O resto da vida Obrigado Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado pra ir no canto da peitadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marcas de amor Vestido e cena o seu aniquim também me deixou Ai, meu bandinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um trago humano Sem minha querida Buscante jogado no canto da vida Já sei o que faço Sem meu aniquim também me deixou Eu já nem acendo a luz no meu quarto Quando vou deitar Por que no escuro não vejo o espelho Meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ter dois papos vazios na mesa Fazer-me lembrar com tanta tristeza Na última noite que nós nos amamos Vestido e cena o seu aniquim também me deixou Só você Só você Só você Só você Só você Obrigado 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 E bonita Obrigado 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 Nas noites quentes ou noites frias Para mim é sempre noites de agonia Como um sonâmbulo passo a acordar Já virou rotina, não é mais surpresa Os vizinhos verem as luzes acesas Pois sabem que estou quase alucinado E nas madrugadas já é meu costume Ir ao guarda-roupa perto da janela E voltar pra cama beijando o casaco Para adormecer com ele nos braços Sonhando estar dormindo com ela Casaco verde, verde esperança Fiel companheiro da minha agonia Você é apenas pedaços de pano Porém a saudade cruel desengano Pois me lembra o corpo que você cobria Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir um caminho Não podemos mais continuar assim Até um gesto meu lhe provoca briga Você se irrita, diz que me odeia Me xinga e me olha, só de cara feia Sinal que entre nós tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo se você não quer Vou dar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Queremos agradecer Queremos agradecer esse grande talento Da música sertaneja Que aceitou o convite Para cantar com a gente Obrigado Barreirito O cantor das Andorinhas E vamos nós E vamos nós Você não é obrigada A viver comigo se você não quer Voltar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Nesta casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Nesta casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Lá no bairro onde eu moro Tem alguém que eu adoro Ela é minha ilusão Pra aumentar o meu castigo Pra aumentar o meu castigo Meu amor brigou comigo Me deixou na solidão Por incrível que pareça Ela fez a minha cabeça Tô morrendo de paixão Pra curar o meu despeito Vou meter e pinga no peito Sofocar meu coração Nesta casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Nesta casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Patreon Eu estou apaixonado Muito doido Enciumado Por esta linda mulher Meu sentimento é profundo Não quero nada no mundo Se ela não me quiser Estou amando demais, esquecê-la não sou capaz Eu preciso dar um jeito Se eu vê-la em outros braços, vou fazer o tal regaço E meter pinga no peito, nesta casa tem goteira Pinga em mim, pinga em mim, pinga em mim Nesta casa tem goteira, pinga em mim Pinga em mim, pinga em mim Nesta casa tem goteira, pinga em mim Pinga em mim, pinga em mim Mas nesta casa tem goteira Cunhada, por favor não venha mais Vem suas férias colegiais visitar a minha casa Cunhada, você acaba me matando Cada vez mais transformando o meu coração em prata Cunhada, sua irmã minha amada Pediu nesta madrugada que eu fosse lhe cobrir Seu corpo, base e vestido encontrei De tanta atenção fiquei, quase que não resisti Não venha com seu vestido vermelho Bem pra cima do joelho, em minha frente sentar Cunhada, tenho medo que eu esqueça Posso perder a cabeça e uma hora te agarrar Cunhada, eu ouço você ao lado Se mexer no acolchoado, quando seu sono não vem Cunhada, eu estou no outro quarto Com a alma em sobressalto, a noite inteira também Cunhada, eu sei que vão me chamar Somente por eu amar, a irmã de minha mulher De tudo, meu coração é culpado Amando sem ser amado, querendo a quem não me quer Não venha com seu vestido vermelho Bem pra cima do joelho, em minha frente sentar Cunhada, tenho medo que eu esqueça Posso perder a cabeça e uma hora te agarrar Minha mulher é bonita Dessa se cair o queixo, já não me deu uma chifrada Porque sou macho e não deixo Segura as rédeas curtinhas e ela firme no laço Tô ficando meio louco, é só descuidar um pouco Tem gavião no pedaço Essa paixão me consome Ouviou, gavião pega, cochilou Gavião tome Música Música Ela faz amor comigo, eu só faço amor com ela Ela mata minha sede, eu mato a sede dela É água pura de mina, que a noite vira um viacho Não chegue perto da fonte, eu sinto o cheiro de longe Tem gavião no pedaço Oh, meu bem Essa paixão me consome Ouviou, gavião pega, cochilou Gavião come Oh, meu bem Essa paixão me consome Ouviou, gavião pega, cochilou Gavião come Música 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 Há muito tempo atrás Quando no mundo eu vi Mamãe ao invés de tal Passou açúcar em mim Meu corpo cresceu docinho Cheirando igual uma flor Elas provam no meu peito Ficam loucas de desejo Querendo fazer amor mulher Senhor O meu corpo logo quer É um cheiro de pecado Quem me deixa apaixonado Oh Cheirinho de mulher Música Música Tanto perfume no mundo Mas não tem nada igual Corpo de mulher bonita Tem um cheiro especial Esse cheirinho eu conheço Venha de onde vier Palavra de especialista Perfume que me conquista É um cheiro de mulher É um cheiro de mulher É um cheiro de mulher É um cheiro de pecado É um cheiro de pecado Quem me deixa apaixonado Oh Cheirinho de mulher Música Música Cheiro de mulher bonita Perfume que não se acaba Quando estou Quando estou nos braços delas Esse cheiro de embriada Seja loira ou morena Qualquer raça, qualquer cor Me deixa descontrolado Totalmente apaixonado Doido pra fazer amor mulher Cheiro de mulher O meu corpo logo quer É um cheiro de pecado Quem me deixa apaixonado Cheirinho de mulher Música 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 Gostosona sai na rua Saia rapaziada Seu rebolado é igual Uma cobra mal matada Ela usa saia curta Ela rasa, ela detona E o povo grita em coro Ela é mesmo um tesouro A danada é gostosona Ela faz pobre bebê Faz rico ficar na lona Gaiteiro fica maluco E rasga sua zampona Homem sério de verdade Por ela se apaixona Também estou nesse jogo Eu chamar, ganho fogo Por causa da gostosona Música 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 Mulherada lá do bairro Morrem de ciúmes dela Casadas estão unidas Para dar um poro nela Eu que sou desimpedido Meu coração tá sem dona Eu quero subir no trono Tô doido pra ser o dono Do corpo da gostosona Música Música Gaiteiro fica maluco E rasga sua zampona Homem sério de verdade Por ela se apaixona Também estou nesse jogo Eu chamar, ganho fogo Por causa da gostosona Música Música Ela faz pobre bebê Faz rico ficar na lona Gaiteiro fica maluco E rasga sua zampona E rasga sua zampona Homem sério de verdade Por ela se apaixona Também estou nesse jogo Eu chamar, ganho fogo Por causa da gostosona Já quebrei o caselo Música Música Um leiteiro garancioso Enganava a preguizinha Misturava água no leite Para o povo vendia Enriquecendo depressa Dizia fazendo graça Não há nada neste mundo Que o homem queira e não faça E quando eu puxar no balde Água do poço à vontade Não falta leite na praça Música O dinheiro do seu roubo Era num saco guardado E muito bem escondido Para não ser encontrado Mas ele tinha um macaco Que observava a trapaça Parece que ele dizia Espiando da vidraça Eu estou envergonhado Por saber que no passado Nós fomos da mesma raça Mais um dia Um macaco escondido Lhe seguiu Pegou saco de dinheiro E jogou dentro do rio Voltou de novo pro mato E foi pensando consigo Tenho vergonha do homem Por se parecer comigo O homem é bicho tratante E vê no seu semelhante O seu maior inimigo Leiteiro desesperado Dentro do rio se atirou Mas do maldito dinheiro Nem um centavo salvou Sentou na beira do rio E chorando assim falou Quis ficar rico de pressa E mais pobre hoje sou Que destino foi o meu Tudo que a água me deu A mesma água levou Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sem vergonha E não usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sem vergonha E não usou meu nome A vizinha muito séria Contou pro marido dela Ele muito enciumado Na hora virou a fé Mais forte que um pé de vento Mais feroz que um leão Foi entrando em minha casa Derrubando meu portão Uma peixeira na cinta E um baita trinta na mão Uai, só não foi eu Que fiz esse trem não Cantaram minha vizinha Pelo telefone Eu sem vergonha E não usou meu nome Cantaram minha vizinha Pelo telefone Eu sem vergonha E não usou meu nome Cantaram minha vizinha Pelo telefone Eu sem vergonha E não usou meu nome Cantaram minha vizinha Pelo telefone Eu sem vergonha E não usou meu nome Quando vi aquele homem com o velho engatilhado Querendo me apagar, foi um sufoco danado O meu medo foi tão grande que saí com mais de cem Por causa de um canalha quase que fui pro além Ai meu Deus, eu não cantei a mulher de ninguém Eu não cantei tua mulher não, eu não canto nem a minha Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Trabalho duro pra dar tudo o que ela quer Mas ela nunca dá valor no que eu faço Carro de luxo, joias caras, nem pra ela Foge de mim quando eu quero um abraço Fazer amor ela não quer nem saber Já não aguento essa falta de carinho Hoje eu quero uma mulher pra me amar Custe o preço que custar, eu não vou dormir sozinho E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Se lá em casa estou sendo mal amado Sou obrigado a buscar amor lá fora Se a mulher que eu amo não me quer Eu vou aonde tem muitas que me adoram Por uma noite ela vai ficar sozinha Volto pra casa quando amanhecer o dia E no instante que ela me perguntar A verdade eu vou contar que eu dormi na putaria Se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Sou um homem ciumento Amo e quero ser amado Neste mundo não existe alguém mais apaixonado Toda noite estou aqui, venho ver a minha amada Por isso todos me chamam garanhão da madrugada Eu sou teu homem, eu sou teu cacho Sou quem te ama, não me engane Eu sou teu macho, machucado de paixão E solidão Eu estou desconfiado que existe outro alguém Mas um homem apaixonado não divide o que tem Eu sou mesmo egoísta e não te troco por nada Você já conhece bem o garanhão da madrugada Eu sou teu homem, eu sou teu cacho Sou quem te ama, não me engane Eu sou teu macho, machucado de paixão E solidão Deus me livre se um dia alguém tirá-la de mim Eu faço o mundo explodir, eu ponho fogo no estupim Na verdade o que eu não posso é ficar sem namorado Não pode ficar sozinho, garanhão da madrugada Eu sou teu homem, eu sou teu cacho Sou quem te ama, não me engane Eu sou teu macho, machucado de paixão E solidão Eu sou teu macho, machucado de paixão E toda minha Eu saia toda noite Ela ficava sozinha Ao chegar de madrugada Chorando ela me falou Vou arrumar outro homem, alguém que me dê amor Uma senhora de classe Não tapa essa parada Pensando assim disse a ela Por mim está liberada Mas ela falava sério E por um outro me trocou Eu fiquei desesperado, feito louco, apaixonado e então O machão chorou, o machão chorou, chorou O machão chorou, o machão chorou ao perder o seu amor O machão chorou, chorou, o machão chorou O machão chorou ao perder o seu amor Ela me conhece bem, consegue me provocar Toda noite quando eu saio, sabe onde me encontrar Não demora, ela aparece, de braço dado com o outro A paixão me alucina, ciúme me deixa louco Maquiada, bem vestida, muito mais bela que antes Uma roupa transparente, um decote provocante Mas eu pedi pra morrer, quando o outro ela deixou Apaixonado foi embora, capis baixou do afora E então, o machão chorou O machão chorou, chorou O seu amor O seu amor E então, o machão chorou, chorou E então, o machão chorou E então, o machão chorou Meus amigos de bar É hora de ir Não dá pra ficar Queiram me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já ligou No meu celular Ela está com saudade Ela está com saudade Morrendo de vontade Querendo me amar Suspende a saideira, por favor Vou tomar uma dose de amor Se meu amor me chama Lá vou eu Me embebedar de amor Cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto Ao coração Seu corpo tem calor E me aquece Seu beijo me enlouquece Mata de paixão Sustende a saideira, por favor Vou tomar uma dose de amor Se meu amor me chama Se meu amor me chama Lá vou eu Me embebedar de amor Cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto Ao coração Seu corpo tem calor E me aquece Seu beijo me enlouquece Mata de paixão 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 Fui buscar Fui buscar no campo Junto a natureza Energia para não morrer de amor Mas estavam lá também Suas lembranças Que fizeram aumentar a minha dor Compreendi que se a paixão aperta o cerco Da saudade ninguém consegue esconder Tirei férias pra tentar te esquecer Mas voltei com muito mais saudades de você Cavalquei de novo em meu cavalo preto Mas não vi você em seu cavalo branco Até a lua ao chegar ficou surpresa Ao viver sozinho ali sofrendo tanto Madrugada me pegou lá na varanda Onde pensando em você adormeci Os meus olhos nem olharam as estrelas Pois a minha estrela não estava ali Compreendi que se a paixão aperta o cerco Da saudade ninguém consegue esconder Tirei férias pra tentar te esquecer Mas voltei com muito mais saudades de você Tirei férias pra tentar te esquecer Mas voltei com muito mais saudades de você Quem vai mandar no mundo? Eu sei quem é Quem vai mandar no mundo? É a mulher Quem vai mandar no mundo? Eu sei quem é Quem vai mandar no mundo? É a mulher A mulher A mulher enfrenta o frio Enfrenta a chuva Enfrenta o sol A mulher tá na política Roteio e futebol A mulher já está mandando E não é mentira minha Não adianta ser machão Igual um galo de vinha A mulher vai pro trabalho E deixa o homem na cozinha O homem ficou pra trás Já está perdendo a graça Não tem tempo pra mulher Dia e noite na cachaça O homem dormiu no ponto A mulherada tá na praça Quem vai mandar no mundo? Eu sei quem é, quem vai mandar no mundo é a mulher Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é Quem vai mandar no mundo é a mulher Já tem mulher na fazenda, montada num alazão Já tem mulher na estrada, dirigindo caminhão Tem mulher arando terra, lá no meio do sertão Já tem mulher no corral, jogando touro no chão Ainda tem uma mulher, que é a minha paixão Eu defendo a mulher, não tenho medo de intriga A mulher me carregou nove meses na barriga A mulher é o começo, meio e fim de nossa vida Existe um velho ditado que se fala bastante Mulher no volante, perigo constante Mas se isso é mentira, eu digo minha gente Pesquisa realizada, diz que a mulher na estrada Causa menos acidente Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é Quem vai mandar no mundo é a mulher Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é Quem vai mandar no mundo é a mulher Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é Quem vai mandar no mundo, eu sei quem era Não acreditei ao abrir a porta, meu bem É muito pra minha cabeça, ver você voltando de novo pra mim Me beije, me abrace bem forte, me mostre que é você de verdade Você não está sozinha, você nesta casa é mais que rainha Você é a própria felicidade Delícias de amor vou viver, pois você voltou, meu bem Por certo sentiu minha falta, como eu senti sua falta também Seu corpo distante do meu, não encontra nada que satisfaz O nosso amor é loucura, eu tenho meu bem, o que você procura Você tem pra mim tudo e muito mais Você tem pra mim tudo e muito mais Delícias de amor vou viver Pois você voltou, meu bem Por certo sentiu minha falta Como eu senti sua falta também Seu corpo distante do meu Não encontra nada que satisfaz O nosso amor é loucura Eu tenho meu bem, o que você procura? Você tem pra mim tudo e muito mais O meu prato predileto É uma boa rabada, quando eu quero eu vou direto Lá pra casa da cunhada É muito boa Porque a minha cunhada e rabada é muito boa Os vizinhos estão sabendo Da palma que ela tem Já estão de olho nela Querendo comer também É muito boa Porque a minha cunhada e rabada é muito boa Eu já provei várias vezes Não estou falando à toa Porque a minha cunhada e rabada É muito boa É muito boa É muito boa Porque a minha cunhada e rabada é muito boa É muito boa É muito boa Porque a minha cunhada e rabada é muito boa Solteirona se cansou de viver sozinha Agora está querendo se apaixonar Não quer mais viver sofrendo de solidão Solteirona tá doidinha pra se casar Há tempo estou sofrendo sem um carinho O meu pobre coração também não tem dona Esta noite eu não posso ficar sozinho Quero ganhar os carinhos na solteirona 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 Bonitona Gostadona Maravilha Que loucura de mulher Cachorrona Malandrona Safadona Vem de mim morena Que eu estou a pinta Faz de mim o que quiser Que loucura de mulher Que loucura de mulher Que loucura de mulher Música Seu corpo ainda é uma mata virgem Lugar que homem nenhum conseguiu tocar Bem no meio dessa mata tem uma fonte E nessa fonte ninguém conseguiu chegar Bonita Bonita Inteligente Misteriosa Desse jeito qualquer homem se apaixona Meu Deus eu enfrento guerra se for preciso Pra ser o primeiro homem da solteirona Solteirona Bonitona Gostadona Maravilha Que loucura de mulher Cachorrona Cachorrona Malandrona Sabadona Vem de mim morena Que eu estou a pinta Faz de mim o que quiser Solteirona Bonitona Gostadona Maravilha Que loucura de mulher Cachorrona Malandrona Malandrona Maravilha Maravilha Eu estou a fim, faz de mim o que quiser Eu estou a fim, faz de mim o que quiser Essa menina tá me dando medo, levanta cedo pra me provocar Desce a escada e logo sobe de novo, parece que tem um fogo difícil de apagar Saia curta e a perna grossa, ela se mostra pra chamar minha atenção Enquanto ela me assanha todo dia, amor por telepatia é minha solução Eu tô maluco, tô doente, tô doidão, contaminado pelo vírus Minha doença tem nome de uma menina que mora ali na esquina em frente ao meu portão Eu tô maluco, tô doente, tô doidão, contaminado pelo vírus da paixão Minha doença tem nome de uma menina que mora ali na esquina em frente ao meu portão Essa menina faz até mudo falar, faz motorista pra pegar na cobra mão Já fez um velho que tinha mais de setenta, apesar que tinha quarenta, quase morreu de pressão Essa menina tá me dando bola, o rola rola vai acontecer Não tem hora de sair com ela e mostrar pra ela tudo que eu sei fazer Eu tô maluco, tô doente, tô doidão, contaminado pelo vírus da paixão Minha doença tem nome de uma menina que mora ali na esquina em frente ao meu portão Eu tô maluco, tô doente, tô doidão, contaminado pelo vírus da paixão Minha doença tem nome de uma menina que mora ali na esquina em frente ao meu portão Ninguém no mundo é feito só de coragem Planta vantagem, mas esconde seu segredo Tenho certeza, eu garanto e pato o pé, aposto com quem quiser Quem tem, tem medo Quem tem, tem medo O homem rico tem medo de ficar pobre O pobre luta com medo de passar fome Eu já saí com uma mulher bonita e quase morri de medo A safada era homem O jogador tem medo de errar o gol E o cantor medo de errar a canção E quando a gente tem na vida um grande amor Morri de medo de ficar na solidão Ninguém no mundo é feito só de coragem Planta vantagem, mas esconde seu segredo Tenho certeza, eu garanto e pato o pé, aposto com quem quiser Quem tem, tem medo Quem tem, tem medo A bailarina tem medo de errar o passo O lutador tem medo de ir à lona Conquistador, medo de não dar no coro Se acaso vai pra cama com uma gostosora Mergulhador tem medo de errar o pescador O pescador tem medo de jacaré Se tem mulher que treme de medo de homem Tem homem frouxo que tem medo de mulher Ninguém no mundo é feito só de coragem Conta vantagem, mas esconde seu segredo Tenho certeza, eu garanto e pato o pé, aposto com quem quiser Quem tem, tem medo Quem tem, tem medo Ganhei um cachorrinho por nome de Pitoco Cachorro inteligente, adestrado e muito louco Só faltava falar, se latia eu entendia Até o telefone o malandro me atendia O meu vizinho um dia cismou da mão E quando ele saia chegava o Ricardão Me procurou pra acabar com a traição E emprestei o meu cachorro pra ter a confirmação Liguei pra lá, Pitoco atendeu Tem alguém aí? Ele respondeu É algum marmanjo? Assim confirmou Ele tá na sala? Pitoco negou Ele tá no quarto? Assim confirmou Faz tempo? Pitoco e pô Que que eles tão fazendo, Pitoco? Pitoco fundou A casa caiu É mais um caso que acontece no Brasil O meu vizinho um dia cismou da mão E quando ele saia chegava o Ricardão Me procurou Me procurou Pra acabar com a traição E emprestei o meu cachorro pra ter a confirmação Liguei pra lá Liguei pra lá, Pitoco atendeu Tem alguém aí? Pitoco e pô Ele respondeu É algum marmanjo? Pitoco e pô Assim confirmou Ele tá na sala? Pitoco e pô Pitoco e pô Ele tá no quarto? Pitoco e pô Assim confirmou Faz tempo Pitoco e pô Pitoco e pô Que que eles tão fazendo, Pitoco? Pitoco e pô Pintoco e pô